Na Terra Santa, religiosos e leigos mexicanos festejaram o dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Uma noite especial para quem desejava recordar suas raízes latinas. Fieis latinos que vivem na Terra Santa se reuniram para celebrar a festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Uma noite de celebração com a Santa Missa, procissão com velas e a música típica de quem traz a morenita no coração. A humilhia foi realizada pelo mexicano Diácono Jorge Barba, que recordou a iniciativa de São João Paulo II para que a canonização de Juan Diego acontecesse no México em 2002. O Papa desejava ver a imagem da Virgem de Guadalupe, aquela mesma contemplada pelo índio simples e humilde no ano de 1531. evento marcante do começo da evangelização a partir dos ensinamentos trazidos pela Virgem de Guadalupe. A mensagem principal de Nossa Senhora é voltarmos os nossos olhos ao Seu Filho Jesus. Ela dá a luz ao menino, mas sobretudo no coração de cada um de nós. E assim, nesse tempo de Advento, em sintonia com o Natal, possamos gerar Jesus em nosso coração. Memórias também de outros mexicanos que festejam a Virgem de Tepeyac. Reconhece que aqui as celebrações não são da mesma forma como no México. Contudo, ressalta a união de todos neste dia especial. Mesmo de longe, cultivam a devoção àquela que protege e está sempre perto de seus filhos. No México vivemos de uma maneira muito particular, uma maneira muito festiva, dançamos, cantamos e compartilhamos tantas coisas. Aqui vivemos de uma maneira diversa, já que estamos em outra realidade e cultura, mas nos encontramos como filhos da mesma mãe. Assim como eu tenho minha mãe da terra, tenho também a do céu, que está sempre comigo. Recorro a ela em toda a minha vida cotidiana, para os meus estudos, meu trabalho e geralmente nunca me sinto só, porque sei que a tenho. Padre, Filho e Espírito Santo, descienda sobre vocês e permaneça para sempre.